Mãe, eu tô aqui Pula lá, quero ver você dançar Pula ulele Até eu posso fazer Pula ulele Na noite de luar Pula ulele Quero ver você dançar Pula ulele Até eu posso fazer Pula ulele Então pode começar Pula ulele Então pode começar G very much E ai ndr 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 Pula, ura, lá, que é um pode comer Pode comer Pode comer A cor da canta é moletê, só chuchu é levante Sando mila, ura, cheio de virulã Pula, ura, lá, quero ver você dançar Pula, ura, lê, lê, até eu posso fazer Pula, ura, lá, na noite de luar Pula, ura, lá, quero ver você dançar Pula, ura, lê, lê, até eu posso fazer Pula, ura, lá, não pode comer 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 Pula, 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 pula Pode comer Pode comer